Eu posso te dar muito mais do que o Jefferson. O que você tá fazendo, bisquito? Ah, olha pra você, mina. Tá na cara que você tá acostumada com suquinho de maçã e filé mignon. E eu posso dar esses agrados e outras coisas mais encantadas. Encosta! Você tá louco, hein? Tá corajosa, hein, garota?